Segui lá! Leva-se o meu preso e é certo! Ô! 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 Ê! 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 Isso é batalha do correto, o anul já ganha a sacanhe o que vocês querem ver? SAQUE! Isso é batalha do correto, o anul já ganha a sacanhe o que vocês querem ver? SAQUE! Quem já tá ligado pra você agora fica por ricado Eu vou bem inspirado, então vem te bater sem calhar maçado Tá ligado? Eu não sou um moleque Eu me descobri com quinta e honra, tem que ficar regado na frieza Salva-se rap, e não me canto sabe meu parceiro Eu vou mandando ficar maluco, seu mano é teão teu E acabar com ele que é puro Eu sou seu puto, cê inteiramente é horrível E agora cê tá de luto, sabe por que eu rimo Não vai dizer brincadeira, você é o coxilinha E se dora bem toleira Ali, eu vou te dizer que eu falo ação de qualidade Enquanto a ideia é que eu não achei o teu talento E me pergou, cadê o mapa? Eu não entendo, eu sou da Cid, MC Diego Eu tô enfrentando a Pesda ao Pigg Então pensa a mão de frente, E aí você levanta O que eu mandando é calado, ponte de entrada Tô na dor, sinceramente chuta na rima que é sem caô Já me fugia meu lado da rima, eu vou a mil Só a autistima é pata e seu ônibus caiu E ônibus caiu o lente, fica suave que o rap fortalece Então fica suave meu parceiro e vocês se corrói Eu perdi minha autistima, então o rap constrói O rap não constrói, não peço, não prevalece Sinceramente chuta, aqui não desmerece Cê acha que vai ganhar, aqui fica suave Rap com a gente se for, você fortalece igual a de Ah, que rima de tirar a pé Você falou, você acha que vai ganhar? Venha de lá, eu vou ter que desce e já bateia Uau, uau, seu maldade na rima que é sem caô Um beijo que eu posso na linha que interpretou Sabe por que cê acha que vai ganhar meu mano que é sem caô Só comprar a potline 3, arruma doutor Barulho pro primeiro rounder Por aí ninguém começou, quem gostou nas rimas do C9 Barulho e mão pra cima Quem gostou nas rimas vem ficar, barulho e mão pra cima E vem clama zero, vem pra KG Rap, corote rapidão Vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai da merda Ok, 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 ok eu quero matar o pato e quero matar o pato e quero matar o pato e ele quer mata você ele quer mata você ele vai mata você fora não basta que mata do resto, bem louco, aqui não confunde só que pra já, a sua alma gruta é mais difícil do que lá, papunde fora a verdade é puta, porque na base você tomou um pau, é uma papunde você promete, sei o nosso E não tem mundial Fala a verdade, cuzão Que o bota é bolado, meu fruta Então pode crer Você achando que é foda Achando que é bota Só que no final das contas Não vai debater fruta Por isso que eu falo, cuzão Que eu vou bem assim Você é bota, eu sou CR7 Você é cuzão, você é o casim Cada casim é meu bota Eu falo, Mapa Mundi, já tô de matão E uma pesada, né, puta Cê sabe, GM já tá descontando Mas sempre é falar de Mapa Mundi De pistada e cê só pra vaquear um bota Não é Mapa Mundi, eu tô anando Que eu carrego o mundo mais folta Mano, você até fala de Mapa Só que no final você tá indefesa Só que aqui na rima tá fodido Porque o mundo não aguenta meu peso Fala a verdade, cuzão Quando o bota não é ser o que eu não aceito Fala é a fé, do Palmeiras Mano do Mundial, cê é curiosa, é Flamengo Bato que sai de verdade, meu nome cê sabe que é ser pra meu mundo Ai, o mundo não aguenta meu peso, mas eu aguento o peso do mundo Eu te mato na rima, meu fruta, por isso mesmo que eu nunca me engano Você aguenta do peso do mundo, vou pro outro mundo e venho a todos os marcianos Fruta até fala a verdade, mano, agora dá uma treta Claro que você abrita o peso do mundo, mano, você é o cacete planeta Quando eu aberto a Bajara, só que é que eu tô na pista Então é a zorra total, cê é fusão, é de um maquinista Fala a verdade do golpe, agora dá uma treta que eu vou aqui no sapatinho Você é mano, você é escroto, caneta e pra seta, cê é uniãozinho Fala a zorra total, é meu nome, só tô te matando E uma pesada, né, puta, cê sabe que é que eu já tô te contando É, vou agotar, meu mano, sabe difícil, sabe que Grap é sem ser Fala a zorra total, eu sou o menor te matando, eu sou Juninho Play Terceiro! 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 Tá vendo que o terceiro comido? Terceiro! 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 Quem vai começar? Vai! E aí, vai dar merda, hein? Quero ter sangue, hein? Quero ter sangue, hein? Fala a melda! Yeah! Hum! Hum! Família! Sem maldade! Terceiro Rádio! Essa impediu, certo? Hum! 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 Levante a mão assim, ó desse jeito, certo? Eu quero o meu, quero o meu Jogue! O tempo vai escorrer Jogue! Aê, 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 aê O pop é razo racional e rap Rap é o meu hino Toque de rap é mais cedo que cederio Mas puta, cê sabe que não vai, não vou te falar Tu aderimos o protocol, cara pra chá, cara pra chá Essa rima é meu alvenha Sinceramente, acho em sua áudio de penha Jogue porque deu para a rima que eu não paro Sua rima não serve, vem de 50, 60 É que se quem não aceitava, fazendo o bom que sai Sabe, então, já que chavo Porque a rima sempre vai à mente Se quem não aceitava, fizer hip hop G-Rap é o que me dissente Só que hoje, você morre sem dançar Fique de serte, vai morrer, porque ela diu Tira de palavra, e ae! Sabe por que? No beat, vive de sete, essa banda transmite! Fulana de palavra, criança se fulgou! Esquece como o nome tira, e não acende e não morreu! Não cuja, aqui tá só batendo, o rap segue vivo! De rap agora, atrás de novembro! Só quem sabe, Maronaê, mas que eu faço, já convém! Até porque ainda atira, morre de tiro também! Não aceito, cuspiem, cê fecha se tiver bem! Cê batia o cu no nariz, a rima de banda! É um gato grande que cheira, até a casa fica branca! Tem cada branca, e o resto já tem que falar! É um palco, é um preto lá no forneco, a gente já não vai dar que eu pronto! Ei, essa rima cê já mandou no fonte quebrada! O bicho ainda não gosta, só as ideias nerefadas! Sabe por que não manda, na rima cê não é suspeito! Você deu um tiro e não limpou a rosa direito! Não! Fale! 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 Dois MCs não vão pro quarto, certo? Excelente! É assim que funciona rapaziada Porante rima, quem começou foi o Grap Quem gostou nas rimas do Grap, barulho e mão pra cima! Quem gostou nas rimas do MK, barulho e mão pra cima! Vamos lá, vamos lá, vamos lá MK Grap O MC pediu mão é direito do MC, certo? Vamos lá, só mão pra cima pro Grap, família Quer fazer visual ou quer contar? Conta aí, conta aí Conta aí pra mim aí, você que tá mais no topo